Gente, a Prefeitura de Três Lagoas teve que acatar uma determinação do Ministério Público Estadual e teve nisso, então, o fechamento da área da cascalheira aqui em Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. Lixo de todos os gêneros, resto de construção, lixo doméstico, sendo descartado de forma irregular, justamente em uma área de preservação ambiental, na região conhecida como cascalheira. Isso sem mencionar nos restos dos dejetos deixados por quem frequenta o local para fazer o consumo de bebida alcoólica e churrasco. Fora as pessoas que vão até o local com veículos automotores, que é proibido. Na tentativa de evitar ainda mais a degradação desta área de preservação permanente, que o Ministério Público determinou à Prefeitura acerca de toda a região da cascalheira, como explica Flávio Fardini, fiscal ambiental. Na verdade, a exigência do Ministério Público foi que houvesse um mínimo de cuidado com aquela área. Então, inviabilizar o acesso de pessoas que vão lá para fazer crimes ambientais, porque a gente tem observado no nosso processo de fiscalização que pessoas vão lá para descartar lixo, ou, às vezes, fazem prática de... faz churrasco lá, o que não é permitido, né? E o fogo acaba indo para a vegetação nativa, acaba deixando o lixo lá. Então, a gente está em processo de fechamento ali das principais entradas. Uma delas é próxima ao Grêmio da CESP, numa lateral que é muito comum as pessoas entrarem ali para pescar. A gente já fez um fechamento ali que consistiu na... fazer uma barreira com barreira de terra. E a outra entrada é uma entrada bastante tradicional, que as pessoas vão para ter acesso à laje da cascaleira, né? É um cimentado que tem ali junto ao rio Paraná. Então, a partir desse acesso na laje, as pessoas vão para a direita ou para a esquerda para acessar o rio e acabam deixando o lixo, levando o lixo das suas casas, né? Levando entulho, galeada, jogando lá, indo fazer, como eu disse, churrasco. Então, na verdade, esse tipo de ação é que a gente quer estar controlando na área. Então, em breve, a gente vai estar realizando o fechamento dessa entrada frontal também. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a área da cascaleira tem aproximadamente 100 hectares. E para a preservação e conservação desta área natural, está sendo feito o cercamento, inclusive a instalação de uma porteira nesta entrada para a proibição de trânsito de veículos automotores. A área da cascaleira foi criada no ano de 1960, durante a construção da barragem, onde era retirado o cascalho. Depois disso, a região se tornou área de preservação ambiental para abrigar os animais silvestres desta região. No local, é frequente encontrar cobras, pássaros e outros animais que vivem neste habitat até protegido da ação do homem. Mas cada ano vem sofrendo os impactos ambientais. Segundo o fiscal ambiental, este cercamento não impedirá as pessoas de frequentarem o local para a prática esportiva e também para as pesquisas. Isso. A gente sabe que tem muitos grupos organizados que fazem uso da cascaleira, fazem trilhas, andam de bicicleta ali. Então, esses grupos, inclusive, ajudam a cuidar da área. Eles denunciam infrações ambientais que ocorrem ali. Eles fazem campanhas de coleta de lixo. Então, esses grupos, eles podem estar frequentando a área. Então, no momento em que estiver totalmente fechado, os veículos, carros vão ficar para o lado de fora. Moto, a recomendação é manter para o lado de fora. Na verdade, eles vão ter que ficar porque vai estar inviabilizado esses veículos de entrar lá. Mas agora, as pessoas que querem ir para a área para fazer uma caminhada, fazer uma corrida, essas pessoas poderão entrar. As medidas são para a conservação e preservação desta área tão bonita de nossa cidade. Hoje, a cascaleira é frequentada por grupos que gostam de praticar esportes em contato com a natureza. A cascaleira precisa mesmo passar por uma adequação e se tornar um ponto turístico de Três Lagoas. Enquanto isso, sofrem ações do homem. Essas medidas que o Ministério Público propôs e que a gente está cumprindo são justamente para conservar a área cada vez melhor, manter a condição ambiental dela cada vez melhor. Então, evitar que as pessoas joguem lixo, esse ano não teve problema com fogo, porque o ano foi um ano atípico, um ano bastante úmido. Então, que essas pessoas não entrem lá para fazer prática de queimada ou churrasco ou descarte de lixo que está de casa ou lixo que acaba gerando lá, a pessoa que está ali vai beber uma água, levou um refrigerante, traz o material que ela gerar de volta consigo. Não deixa lá. É uma das áreas mais bonitas do município. O rio tem uma água super cristalina, você tem as lagoas, que é uma água super limpa. Não é uma área recomendada para banho, porque nós temos o balneário municipal. A gente sabe ali de vários afogamentos de pessoas ali naquela região. E também é um local de preservação ambiental. A gente vê vários vídeos que circulam na internet, sempre saem de presença de cobras, presença de sucuri. Então, é a casa dos animais. A gente, quando frequenta um local desse, a gente tem que ter consciência que a gente tem que preservar, conviver com eles e não só um dos dois existir. Ou uma guerra entre o ser humano e o animal. Não, ambos têm que existir.